Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora e intérprete Jaqueline Goulart e meu sinal na comunidade surda é este. Estou aqui com a intérprete Débora. Sejam bem-vindos ao quadro Conexão em Libras, elaborado pela Prefeitura de Goiânia por meio do Núcleo de Educação Conectada NEC, da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, continuaremos nossa conversa sobre a aquisição da língua de sinais por crianças surdas. Para este programa, entrevistamos uma família composta apenas por quatro pessoas surdas, mostrando como é a interação e o processo de desenvolvimento de crianças surdas neste contexto. intitulada como Família 4Fs, por todos os membros terem seus nomes iniciados pela letra F, a saber, a mãe Franciele, o pai Fabiano e as filhas Fiorella e Florence. Todos são surdos. Hoje, Franciele irá nos relatar sobre sua rotina com o esposo e suas filhas surdas. Fiz perguntas relacionadas à experiência de uma família surda, tais como a descoberta de uma filha surda, as suas interações, estratégias da aquisição da primeira língua e como o canal, o Diário da Fiorella, ajudou outras famílias e muito mais. Vamos assistir à entrevista do vídeo? Olá! O meu sinal na comunidade surda é este e o meu nome é Franciele. Eu moro em Pelotas, uma cidade aqui do estado do Rio Grande do Sul. Sou surda e sou mãe de duas crianças também surdas. A primeira, o sinal dela é este e ela se chama Fiorella, tem 7 anos de idade. A segunda tem este sinal e se chama Florence, tem 3 anos. Na nossa família, todos são surdos, inclusive o pai das meninas. A primeira pergunta que me foi feita é como eu me senti quando descobri que tinha uma filha surda, como eu pensei na criação das duas, como eu iria acompanhá-las no seu desenvolvimento. Bom, quando eu descobri que a minha primeira filha era surda, no momento de receber o diagnóstico médico, em que eu fiquei sabendo que a minha filha seria surda, eu me senti muito feliz. Eu pulei de alegria, porque eu também sou surda, então eu teria uma filha assim como eu. E eu fiquei imaginando como seria a educação dela, será que nós aqui no Brasil estaríamos preparados para receber um bebê surdo, como seria esse processo? Porque eu imaginava que eu, enquanto surda, e frequentando a comunidade surda, sabendo das lutas em prol dos direitos, da educação, da língua e de tudo, da Libras também, sempre lutei muito sobre isso. E aí, quando eu tive uma bebê que era surda também, eu fiquei imaginando como seria essa luta também por ela. Agora ela já tem 7 anos, também tem uma segunda filha que é surda, e dentro de casa, o nosso convívio com as duas crianças surdas, eu sempre tentei trabalhar essa independência delas. Sempre procurei estratégias para que as duas conseguissem se desenvolver sozinhas, para que elas acreditassem em sua capacidade, e eu também sempre cuidei delas sozinhas, para que elas pudessem procurar tecnologias para pessoas surdas, por exemplo, o celular, ou a babá eletrônica própria para surdo, a campainha luminosa para surdos. Tem várias estratégias para que a mãe e o pai surdos possam dar essa independência para os filhos quando estiverem chorando. Dá para ver também, acompanhar todo o desenvolvimento. A vida da comunidade surda é assim, e dá para que eles vivam com essa independência. A segunda pergunta que me foi feita é sobre como é a língua dentro de casa, as interações. Na realidade, nós todos sinalizamos. A Libras é a primeira língua, nossa língua natural. Então, as meninas surdas também, elas cresceram dentro desse ambiente, e se desenvolveram visualmente através da sinalização. O meu papel enquanto mãe não é o mesmo papel do professor, de ficar ensinando sinais. Elas aprendem por meio do cotidiano, das nossas interações. Por exemplo, quando eu vou falar do chimarrão e chamo elas para vir tomar comigo, e a gente conversa, a gente vai passear. Então, tudo elas vão percebendo naturalmente, de uma forma natural. A relação com o português é outra, porque o português é outra metodologia, é a segunda língua. Então, eu preciso, em casa, por meio da sinalização, também perceber momentos em que eu possa ensinar as letras, as palavras, e no momento em que isso é oportuno, eu ensino, mas não é a mesma metodologia, porque a Libras é aprendida naturalmente. Por exemplo, eu começo a chamar elas, a provocar elas também, para ver quem sabe mais rápido o nome, por exemplo, de pão. E aí, elas percebem como é a forma escrita do pão. E aí, eu pergunto, uva, vocês gostam de uva, então, uva escreve dessa forma. E aí, elas vão aprendendo a datilologia. E depois, nós transcrevemos isso para a escrita também, para que elas possam aprender as letras. E com sete anos, a minha filha já consegue construir frases, também consegue fazer isso de forma natural. Não é algo que eu obrigue elas a fazer. Aprender todo o significado dos sinais. E isso elas vão aprender no mundo também, através do contato, através da primeira língua delas também, a Libras, e depois elas vão poder, no mundo ouvinte, aprender o português também, para que possam se interagir. seja por meio da fono também, que é algo que eu não obrigo, é algo que elas vão escolher, para a independência delas, o interesse delas com o português, eu dou apenas oportunidades em casa, para que elas possam começar esse desenvolvimento. Mas a escola, sim, elas vão aprender isso de forma sistematizada. E eu acho que é possível, sim, aprender as duas línguas de forma simultânea. A terceira pergunta foi sobre a autonomia do surdo. Essa pergunta é muito importante, porque eu vejo muitas crianças surdas que crescem dependentes das suas famílias ouvintes, porque não acreditam em sua própria capacidade de desenvolvimento e independência. E é importante que as crianças surdas entendam que elas são capazes de se desenvolver, que elas são capazes de ter autonomia, e nós precisamos incentivar esse desenvolvimento, porque futuramente, eles precisam viver essa independência, frequentando a comunidade surda, as associações, as escolas, eles vão trabalhar futuramente, fazer faculdade. Então, as pessoas surdas precisam acreditar. E é fundamental que a família também acredite e estimule o desenvolvimento da criança surda. Então, ela precisa apoiar o caminho do seu filho surdo, do seu desenvolvimento no mundo. Também é importante que ele participe das situações visualmente, que vejam outros surdos que se desenvolveram e acredite que ele também é capaz. Então, ele precisa estar junto, a família precisa estar junto, apoiando e acreditando que, como outros surdos conseguiram, o seu filho surdo também vai conseguir. E é importante dar essa confiança e autonomia para que ele se desenvolva. A quarta pergunta foi sobre a minha história também, as minhas barreiras que eu enfrentei, e como eu vejo isso em relação ao futuro das minhas filhas. As minhas duas filhas, eu sempre procuro dar a elas oportunidades para que elas possam se desenvolver. Porque em alguns momentos da minha vida, eu não tive essas oportunidades. Quando eu cresci, não havia a lei da Libras, não havia intérprete de Libras. Então, eu não tive muitos direitos para conseguir as coisas. E no meu período, não tinha esses direitos em relação a leis, decretos. E isso foi um grande avanço que trouxe muitas oportunidades para os surdos. E hoje, eu vejo que minhas filhas têm mais oportunidades no desenvolvimento. A luta não acabou. Nossa luta continua e continuaremos lutando sempre. Eu vejo que minhas duas filhas também ainda têm algumas coisas que são limitadas para elas. Mas não dá para comparar com o que eu passei. Eu tive muito mais limitações. E elas conseguem, sim, desenvolver, ter muitas oportunidades. E eu faço o que é possível também para oportunizar a elas esse desenvolvimento para que no futuro elas também tenham essa autonomia para fazer o que elas quiserem da vida, para fazer os cursos, usar a faculdade que elas escolherem, trabalhar onde elas puderem, onde elas quiserem. Sem barreiras. Assim espero, né? A quinta pergunta foi sobre o diário da Fiorella. Como eu decidi criar esse canal? Na verdade, é uma história bem longa, mas eu irei apresentar um resumo para vocês. A minha vida sempre foi de muita luta em relação à educação de surdos, aos direitos da comunidade surda, mas eu nunca pensei realmente nas crianças surdas, né? Eu sempre pensei em pessoas adultas surdas. E quando eu tive a minha primeira filha surda, isso mudou completamente, porque o meu foco foi direto para ela, os direitos que ela teria, a minha atenção, as estratégias que eu iria utilizar. E eu fiquei muito angustiada ao ver que a maioria das famílias que tinham filhos surdos eram famílias ouvintes. E pouquíssimas famílias surdas tinham filhos surdos. Então eu procurei informações e tudo e não consegui encontrar. E por isso eu decidi criar esse canal para que houvesse essa troca de experiências entre as famílias surdas que tinham filhos surdos. Mas a maioria das pessoas que começaram a me seguir, que tinham dúvidas, que me perguntavam e mostravam suas dificuldades eram as famílias ouvintes. E eles me viram como uma referência. Então eu tive que adaptar também e deixar público esse diário da Fiorella para que as famílias ouvintes também pudessem ver essas estratégias, como estimular, como se comunicar, como desenvolver a autonomia dos filhos surdos. Então eu posto vídeos da minha filha, ela mesma contando histórias, mostrando como é que é a nossa família e mostrando a capacidade dela, a autonomia. E isso é uma referência para que todos os surdos possam ter ela como referência. E eu vi também que foi possível através disso ajudar outras famílias. E o diário da Fiorella ajudou muito também na minha vida, com as minhas filhas, com as minhas angústias. Então eu vejo nos comentários, eu vejo que é algo que me apoia também. As pessoas acabam criando uma rede de apoio através disso. Porque todos precisam de informações, precisam de empatia, precisam de vários elementos. E o diário da Fiorella oferece isso. Foi um grande suporte para a minha vida. Então eu agradeço muito as pessoas que me seguem no diário da Fiorella, que me apoiam muito. E eu estou aqui para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Tchau, tchau. Incrível a história dessa família, que sou muito fã. Se você também gostou e se interessou em saber mais sobre a vida e o cotidiano da família 4Fs, siga o canal Diário da Fiorella, que aparece na tela. Certeza que vão adorar. Esse quadro está terminando. E aí, gostaram do tema do programa de hoje? Tenho certeza que sim. Então, não perca os próximos programas, onde falaremos sobre como lidar com um aluno surdo, apresentando práticas simples para o cotidiano em sua sala de aula, com educandos surdos e as relações no processo de ensino e aprendizagem. Destes educandos. O programa de hoje fica por aqui. E nós, o Conexão em Libras, agradecemos a companhia de todos vocês. Ah, lembrando que o que você vê aqui na TV fica disponível no portal Conexão Escola e na internet. O endereço está aparecendo aí na tela. É só apontar a câmera do seu celular para este QR Code. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau!